Giro musical no ar, aproveitem Clipe de JJ vindo aí, gente Pois é, a Miley Cyrus postou Uma nova postagem No seu Instagram e em suas outras redes sociais Essa foto que vocês estão vendo É lá num lugar bem paradisíaco Numa piscina, e escreveu Uma legenda fazendo referência A letra de JJ Que é uma das músicas dela mais pedidas Pra ser single do novo álbum dela Que já tem dois singles aí, que é Flowers, que acho que todo mundo conhece E River, que é o segundo single Eu amo River, gente, né É muito boa, né Ela falando o vaso que ela quer gozar Quer dizer, não posso nem falar essa palavra Mas que ela quer Dar muito pro boy Que ela quer, Rian, que aquilo ali Que vai sair dela, aquele líquido Que vai sair dela e que vai sair do homem Você sabe o líquido que vai sair, né Meu amor de Deus Rian, oi Tá envergonhado, hein Rapaz, para Não me bota no meio dessas putarias tua, não Viu, fã Mas sei, sei sim É um líquidozinho branco, né Exato Que ela vai fazer Tudo isso ser como se fosse um rio Rojando Com água A River, no caso, é rio É Traduzindo, River É rio, tá, gente Em inglês Ela é basicamente E o Cri Ai, gente O Cripe é lindo O Cripe é ela no fundo preto E branco Aí ela fica se roçando nos boys Os boys ficam roçando nela E os boys ficam comendo Quer dizer, fica Coisa nossa Hannah Montana E puxa ela E rasga a roupa dela Mesmo um de homem, gente Dá para fazer uma surum Quer dizer, uma coisa aí, né Que dá para fazer com uma esqueletra S Termina com A Enfim, gente River é maravilhosa Porque Essa música Com o estilo dos anos 80 Anos 90 Afropô, não sei Mas é maravilhosa E Jade é uma música Que ela canta sobre Tá com uma relação Sabe, Rian Uma relação meio tóxica Onde a pessoa está cansado dela Jade, para quem não sabe, né Que é J-A-D-E-D Jade Não sei se eu falo da forma certa Peraí que eu vou botar para o Google Outro eu estou falando Jaded Acho que eu falei certo Jaded Jader Jaded Jaded Deu para perceber, né Enfim, gente É uma das músicas Que os fãs do novo álbum dela Mais pedem para ser single Essa era da Miley, gente Eu acho que Eu não ouvi o álbum todo ainda Mas eu acho que Não tem muita música Para trabalhar, sabe Eu acho que tirando Flowers E River Que ela já trabalhou Acho que só Jade E talvez mais alguma Como single Eu não acho que eu faria Eu acho Talvez Dá para ser uma era Também de 4 5 5 Mas eu acho assim, gente Que depois de Jade Se ela quiser terminar a era Pode terminar Acho que não tem nada E muito o que Para trabalhar Sabe, Watson Infelizmente É uma era Porque a Miley Já não é uma artista Pop De fazer hit Porque tipo A Miley Não é igual a Ariana A Ariana tem muitas músicas Para desperdiçar A Vax E Rian Porque ela faz muita música Muita música chicrete Exatamente Muita música chicrete Eu não escuto Mas eu percebo Que é umas musiquinhas Meio chicrete A da Miley É mais um pouco Mais triste Uma coisinha assim Mais Um rockzinho Uma coisa assim Eu percebi Por isso que Flowers Talvez se bombou tanto Porque Flowers É bem pop Né É bem pop Praticamente O Thank You Next Da Miley Sowers Enfim, gente O que vocês acham De Jade E como talvez Ela ainda não confirmou Tá, gente Ela apenas está dizendo Né Ela está dando Muita referência Dessa música Quando o artista Dá muita referência Geralmente vem creepy Né, fã É Mas não vou aqui A gente afirmar Porque até se ela Confirmar um creepy Quem sabe Ela não pode descartar Existe A Miley também Tem muito creepy Descartado Sabia, Watson? E é Não sei de qual músicas Mas eu sei que ela tem Uma vez eu já ouvi Acho que uns dois ou três Uma coisa assim Mas ela tem uns materiais Descartados É igual fã E grava as coisas aí Que expectativa No trouxa do Watson E descarta Enfim Ô, Watson Oi Depois dá uma olhadinha No creepy de River Dá pra tu ver Ai, gente Aquele creepy Me dá uma tesão Ai, aquela cena dela Com aqueles negãos Negãos Só de short O negão Começa a tirar o short E a Miley No meio daqueles negão E começa a chover E joga água nela E ela assim Ela fica balançando Assim a pelve Né Que começa a se roçar E passa a mão Naquela parte Viu, Rian? Meu pai Isso é o quê? Foi um pornô Isso aqui é histórico, gente Sete Rings Está a 20 milhões De se tornar A primeira música De Ariana Grande Com 2 bilhões De streams No Spotify Fenômeno Sete Rings Né, gente? Então todo mundo Que tá me ouvindo Nesse certo momento Dá uma escutada Sete Rings Tá, gente? Tem que escutar A música, gente Até 30 segundos Pra poder captar A visualização Né, fã? Exatamente, Rian A visualização Ah, quer dizer que no Spotify É 30 segundos? É Aqui no YouTube é quanto, fã? Aqui no YouTube Acho que é 5 segundos Se eu não me engano É uma coisa assim, gente Você clicou Tem um... Porque as pessoas pensam Ah, eu cliquei num vídeo Aquele vídeo já entrou A visualização Não Cada plataforma tem Segundos Pra entrar monetização E visualização Em algum determinado vídeo No Spotify É 30 segundos Tanto é que Ontem eu escutei Jazz Blackmagic Umas 7, 8 vezes, Vaz Meu pai do céu Tu já gosta, né, fã? Sabe por que eu escutei, Vaz Só por que eu quero Que a música Eu falei É porque eu não escuto Jazz Blackmagic Pelo Spotify, gente Eu escuto pelo Pelo Prendive Minhas músicas Tudo que eu tenho Eu escuto pelo Prendive Aí de vez em quando Eu dou uma escutada No Spotify também Pra dar uma entrada, sabe? Jazz Blackmagic Tá com 165 milhões De streams Quanto, fã? 165 Como é que foi Que tu olhou? Eu olhei Ah, Vaz Deixa eu ensinar pra vocês Como é que eu olho Sim, minhas quengas Você dá uma entrada aqui No Spotify Pesquisa a música Sim, é o que acontece Você vai entrar Vai contar até 30 segundos Aí vai ter essa partezinha aqui Ô, cadê? Aqui Você vê nos três pontinhos, Watson Aí você vem e Mostra créditos Tá vendo? Aí tem aqui, no caso As pessoas que escreveram a música Junto com a Ariana Tá? Aí você clica em qualquer pessoa Sempre eu clico Sempre eu clico na Priscila, né? Aí você clica lá nas pessoas Que ajudaram a Ariana A escrever a música Aí você vai ver que ela tem 153 músicas Que ela Compôs Tá, gente? Aí você vai procurar aqui Aqui é na ordem das mais ouvidas dela Para as menos ouvidas Tá, gente? Aí você vai procurar aqui, ó O restante das músicas Aí aqui dá pra ver, ó Just Like Magic Ariana Grande 165.387.213 milhões de streamings Ah, então é assim que você acaba vendo Quantos streamings uma música tem? Exatamente Ah, entendi Olha só, gente, né? A UMG, gravadora que representaria a Ariana Grande Viu uma carta aos serviços de streaming Pedindo para que eles impeçam o uso de inteligência artificial Para criar novas músicas O Spotify removeu dezenas de milhares de canções feitas por IA Pra quem não sabe, IA é inteligência artificial, tá, gente? A inteligência artificial é um aplicativo, gente, né? Que você encontra em vários serviços Onde você consegue colocar lá, Vatsby, pessoal O que você quiser Usando a voz de uma determinada pessoa Por exemplo, se você aí que tá me ouvindo Quiser programar o serviço Para falar algo Utilizando a minha voz Dá pra fazer Inclusive, não sei como é que se faz Ah, sabe? Deixa eu pesquisar pra ver se eu consigo fazer por aqui Acho que é ChatGPT um negócio Deixa eu ver se eu pesquiso aqui Ó, apareceu isso aqui Será que dá pra fazer? Pra quem não sabe, esse chat aqui, gente Foi criado em novembro do ano passado Digite uma pergunta Eu queria gravar um áudio Enfim Não sei Just Like Magic vai ser single? Just Like Magic Da Ariana Grande Vai ser single? Não vai ser, né, querido? Mas enfim Não vou falar isso aqui não Porque eles podem estar me ouvindo, né, gente? Pegar o que eu falo Sim Ah, tem que criar conta Minutinho Ah, não vou fazer essa pergunta não De um dia, Just Like Magic Eu vou colocar aqui Crie uma continuação Pra Just Like Magic Da Ariana Grande Falando Sobre Você vai colocando o que é pra ele escrever Vai, assim ele escreve tudo Sobre Positividade E lei da atração E que ainda Seja Uma letra Um pouco debochada Pra ver se eles vão criar realmente, tá, gente? Alguma coisa aqui na inteligência artificial Isso rende até um vídeo Acho que eu vou fazer um vídeo, né, gente? Falando sobre Sobre esse negócio de IA, né? Que é a Inteligência artificial, né? Porque ele cria tudo, Watson Tem uns que dá pra você Copiar a voz de uma pessoa Outros você escreve uma coisa Eles pesquisam Aí eu coloquei Crie uma continuação Pra Just Like Magic Da Ariana Grande Falando sobre Positividade E lei da atração E que ainda seja Uma letra um pouco debochada Não sei quanto tempo Eles vão ficar, né, gente? Meu senhor Watson Fale criando a letra Chega pra isso Meu Deus Tá criando a letra da música Eu tô chocado Gente Se isso aqui Continuar assim Os artistas Eu não vou precisar Mais nem, gente Pagar 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 Nada Porque você joga O que joga aqui, gente A A inteligência artificial Cria letra pra você Então É por isso também Que tem muita gente aí Que tá começando A mandar como gravadora Retirar, né? Essas músicas feitas Pro inteligência oficial Porque dá pra você Pegar a voz da Ariana E botar Né? Gente A gente fez a música Que é uma continuação Pra Just Like Magic Verso 1 A vida tá boa Não vou desanimar As coisas ruins Deixo pra lá Eu sou a dona do meu destino Pra frente sempre vou caminhar Perfeito Gostei A energia positiva É minha alinhada Nada de drama Só coisa animada A vida é um palco Eu sou a estrela Além da atração São coisas boas Ela é minha pela Just Like Magic Tudo se realiza Acreditar é a chave Pra sair da crise Não tem como dar errado É só manter a vibe Alegre sorriso Minha vibe é suave Liberte seus sonhos Não tenha medo de tentar Se joga nas chances O universo quer te ajudar Não deixa a negatividade te abalar Só bola pra frente Que a felicidade vai deslanchar Gente Vocês estão assustados com isso? A energia positiva é minha alinhada Nada de drama Só coisa animada A vida é um palco Eu sou a estrela Além da atração Só coisas boas Ela é minha pela Just Like Magic Tudo se realiza Acreditar é a chave Pra sair da crise Não tem como dar errado É só manter a vibe Alegre e sorriso Minha vibe é suave Eu sou a minha própria musa Com a minha positividade Ninguém me recusa Não tem nenhum obstáculo Que eu não posso ultrapassar Com um sorriso no rosto E com muita fé A me guiar Just Like Magic Tudo se realiza Acreditar é a chave Pra sair da crise Não tem como dar errado É só manter a vibe Alegre e sorriso Minha vibe é suave Meu Deus Gente, você sabe Ele pegou Just Like Magic E criou uma continuação Que eu acho que É muita cara De Just Like Magic Isso aqui Inclusive eu acho Que a letra É um pouco Que combina Com o próprio instrumental Meu Deus do céu O que é isso? Eu vou fazer um vídeo Sobre inteligência artificial Meu pai do céu Vadsom Vadsom pra isso Ele criou Uma letra Continuação De Just Like Magic Meu pai Amei esse fundo aqui Até o próximo Fui